O meu pai já tá velho, não pode mais trabalhar, brincando com seu netinho, passa o tempo a recordar, quando pega na viola, pra tristeza disfarçar, canta a moda da pauta do passado, e depois pega chorar. Ele conta sua vida, de quando era sortero, das proezas que fazia, o tempo de boiadero, sempre foi a respeitar, o dezembro a dia inteiro, e cumpriu sempre com a lei, e o dever, e o mar se lê. Quando encontra um veículo, ela explica sua idade, é uma sombra do passado, No espelho da saudade, respeitei como o seu pai, com carinho e amizade, ele só dá bom conselho, para o bem da mocidade. Todo velho já foi moço, todo moço foi criança, a velhice é o fim da vida, com temor é a esperança, Mas quem sempre fez o bem, a glória do céu alcança, seu nome evita na história, O passado por lembrança, a ele, e se rodar, e se rodar, e se rodar.